E aí, aqui é o Zangado e como vocês estão hoje? Espero que bem, jovens, hoje lhes trago Age of Empires Mythologies Retold, esse que seria uma senhora remasterização do jogo original, lançado em 2002. Hoje vai ser um daqueles vídeos curtos, comparativos, pra gente dar uma bisoiada marota e uma conversada rápida. Então, bora lá, sem enrolar, já dá o like pra valorizar o vídeo do trabalho feito no canal, não custa nada lembrando que eu te vou editar pro vídeo ficar mais dinâmico, que então deixa rolar, na verdade já está rolando. Age of Mythology é um jogo de heróis e monstros, exércitos poderosos e feitos épicos. Lidere sua cultura pelas eras. Desde a origem humilde em sua aldeia, as poderosas cidadelas protegidas pelo poder dos deuses. Derrube as muralhas de Troia. Batalhe contra gigantes nos desertos de neve em Midgard. E enfrente exércitos de ambitas nas areias movediças do Egito. Como um sinal de apreciação, algum dia os deuses podem te recompensar. Compoderizar vassaladores no Age of Mythology. Há três coisas que se lembram quando jogando no Norse. Em vez de construir granarias ou casas, o Norse traz seus recursos para os sites de drogas móviles, chamados como oxcarts. Oxcarts podem ser treinados do centro da cidade, e podem ser movidos quase em qualquer lugar do homem. Outra diferença para os Norse é como eles ganham favor. Em vez de prestar com seus deuses, os Norse ganham favor através da batalha. Eles simplesmente lutam para apoiar seus deuses. Quando um soldado do Norse lutou qualquer coisa no jogo, sua favor vai aumentar. A diferença final é que todas as construções Norse são construídas ou repassadas por unidades de infância. Os Norse-gatherers só podem construir farmes e coletar recursos. Qualquer unidade de infância Norse pode construir e repassar construções. Há três coisas para se lembrar ao jogar com nórdicos. Em vez de construir locais de entrega fixos, os coletores e anões nórdicos constroem carros de boi móveis. Os carros de boi servem como pontos de entrega para todos os recursos e podem ser movidos pelo mapa. Eles também podem pesquisar melhorias econômicas. Em segundo lugar, nórdicos ganham favor pela batalha. Eles lutam para agradar seus deuses. Sempre que um soldado ou navio nórdico estiver lutando contra inimigos, seu favor aumentará. Certas unidades como o Hercer, um tipo de herói nórdico, geram favor mais rápido do que outras. Por fim, soldados nórdicos podem criar e reparar construções. Coletores e anões nórdicos só podem criar certas construções, como fazendas e casas. Use soldados a pé para criar novas construções sempre que precisar. Hoje, sua tarefa é uma simples. O herói Arkantos saiu para uma isla muito longe da sua casa em Atlantis, procurando os Ciclopes. O salvamento deste beijo mítico vai trazer grande glória ao Arkantos e aos seus lutadores. Mas, antes de levarmos a criatura mítica, devemos aprender como marchar. Tcherto! Vamos aqui mostrar o tutorial do jogo? Age of Empires Mythology, jovens. É surreal eu estar podendo jogar essa versão original aqui de novo, nem que seja só para sentir e a efeito de comparação, mas é tenso, no bom sentido. No bom sentido. Para quem jogou Age, algum Age da saga Age, sempre tem um carinho por esse jogo. Pode não ser o seu favorito, eu imagino. Eu não tenho uma certeza absoluta, não tenho como bater o martelo aqui para vocês e falar É isso! Mas eu creio que o Age mais querido, eu creio, eu suponheto, que seja o Age 2. Pelo menos eu lembro que era o mais, assim, agressivo, né, na questão competitiva, assim, era o Age 2. Mas eu posso estar equivocado, porque tem muito tempo para eu bater o martelo e falar É isso! Algum prozinho aí de Age que tenha essa memória afetiva ou joga até hoje, se puder comentar aí, eu agradeço, tá? Mas eu creio que seja Age 2. Eu comecei jogando Age 1, era um jogo que eu tinha um completo, uma completa falta de conhecimento do que era para fazer, do que era para... Sabe? Eu fui no... Na raça mesmo. Igual Resident Evil 1, Igual Tomb Raider 1. Ia na raça para ir clicando e tentando ver o que é e o que não é. Mas o mitólogos, eu sei que muita gente ama. E ama com força. E aqui nessa segunda etapa de tutorial, eu tenho que usar os aldeões, né, que eu chamava de colonos quando eu era criança, e coletar a carne das ovelhas, ali dos porcos. Eu tenho que juntar 100 de comida, 100 de madeira, 100 de ouro para construir um templo. Porque no mitólogos, como o nome diz, envolve mitologia, como nos vídeos que eu deixei passando aí na edição também para vocês verem, aí feito de comparação. Envolve mitologia. Então você constrói os templos, você idolata os deuses e você ganha favores deles para ferrar os seus inimigos ou para prosperar a sua base ali durante os confrontos. O jogo é repleto de criaturas mitológicas. Assim como eu falei no Completos de God of War, a gente sempre tem uma fase que a gente gosta de dinossauros, de robôs gigantes, de mitologias. Às vezes é só uma fase na nossa vida. Às vezes você ama para a vida inteira. Alienígenas também, né, ETs e tal. Então eu tive uma fase, assim, que eu era completamente apaixonado por mitologia, por ler mitologia. E Eiji foi um dos responsáveis por essa vontade de aprender sobre isso. E essa versão remasterizada, essa Retold, não é só uma melhoria visual, de performance, mas também um suporte para controles, para joystick, né. E peraí... Boas-vindas à sua primeira aventura em Age of Mythology Retold. Nosso herói Arcanthus enviou um grupo para encontrar Teres, o senhor da guerra, mas eles foram encurralados pelos inimigos. É preciso resgatá-los. Socorro! O jogo está todo em português, também tem uma repaginação musical, das músicas originais, umas remixagens, e os efeitos sonoros também passaram por uma repaginação, e também várias funções de acessibilidade foram acrescentadas. Para quem gosta de games de estratégia, e não vivenciou o Mythology, só ouviu falar, ou viu o pai jogar, e não jogou, o irmão mais velho que seja, é uma oportunidade de poder jogar. O game é muito bom, e mesmo que você sinta que não tem afinidade, não... Ah, nunca joguei game assim, será que não é muito complicado? Não, não é, cara. O jogo é bem... Segura na mão e vai, entendeu? Segura na mão aqui, que eu te ensino, que eu te explico bonitinho, para você saber exatamente como funciona. É... É muito da hora, cara. Mova suas unidades para o próximo ponto de verificação. Atenção! Uma mantícora observa a estrada pelas falésias. Essa criatura está fora do meu raio de alcance. Os heróis só atacam o que está ao seu alcance, mas Zeus te abençoou com o seu poder de Deus, o raio. Aí, vai liberar aqui um favor... Brilhante! Existem muitos deuses em Heide... Mas aqui é escriptado, né? Cada um com seus próprios... Aqui é um tutorial, então é escriptado. O grupo de batedores, rápido, enviem seus heróis para ajudar. No movimento de ataque, as unidades lutam contra os inimigos ao longo do caminho. Age, assim como StarCraft, assim como WarCraft, eles têm umas campanhas... Que eu até sinto vontade de... De trazer um dia, não sei quando, num futuro... Não muito distante, né? Mas num futuro... Para o Completos. Mas eu não sei se... Se tem interesse do público para isso, né? Tem que ter interesse. Recentemente eu postei o Completos do Obscure 2. O próximo vai ser do... Eu creio, eu creio que vai ser do Silent Hill 2. Do original, né? E assim vai seguindo. Agora o objetivo aqui é atacar a base. Tem muitas criaturas mitológicas aqui para a gente controlar, velho. Muitas! Os deuses abençoaram você com o Meteoro. Aí liberou um poder, um favor divino. Esse aqui era um dos mais animais que eu achava. Um dos mais animais que eu tenho. Você lança lá na base, olha o regaço. Vão! 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 Eis o poder dos deuses. A base inimiga está em ruínas. Agora, destrua o que sobrou dela. Próximo vai. Vão! 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 Comenta aí! Um grande abraço! Tudo de melhor hoje e sempre! Valeu! Falou! Até mais! Ótimo trabalho. Essa base não vai mais te incomodar. Teres conseguiu escapar? Para descobrir, continue a jornada de Arcanthus na campanha A Queda do Tridente. A Queda do Tridente.